4 bilhões de prejuízo no quarto trimestre, quase 6 bilhões de prejuízo em 2020. O que será da Cogna? Saiu hoje o resultado trimestral da Cogna com os resultados do quarto trimestre de 2020 e também o fechamento do ano de 2020. Um prejuízo líquido bem alto, uma continuidade, na verdade um aumento do prejuízo líquido bastante forte. A própria Cogna tinha atrasado já a divulgação do seu relatório trimestral, o que despertou no mercado algumas preocupações, o que está acontecendo para a Cogna atrasar. Então hoje nesse vídeo eu vou passar com você pelos principais pontos deste relatório trimestral e tentar entender qual é o futuro para a Cogna. Se você está caindo agora, bem-vindo, meu nome é Bernardo Pascovici, sou fundador do IEB, que dá nome aqui ao canal, um buscador e comparador de investimentos totalmente gratuito e online para você encontrar os melhores investimentos. Está chegando no vídeo? Já deixe seu like, se inscreve no canal, por favor, me dá um apoio, apoia todo mundo aqui no IEB, a gente agradece muito. Bom, vamos lá, é claro que a Cogna tem sido muito afetada por conta da pandemia, com mudanças nos hábitos escolares, cancelamento de matrículas, e negativamente pessoas, alunos que não estão conseguindo pagar por conta do aumento do desemprego, da imprevisibilidade, tudo isso afeta muito a Cogna. A empresa está tentando e está em vias de mudar o seu produto, ou na verdade mudar todo o seu negócio, focar cada vez mais na educação à distância, na educação digital, inclusive por plataformas importantes, a própria Vasta, a Platos, então algumas estratégias muito relevantes da Cogna, só que o mercado ainda não comprou isso, o mercado ainda não está tão confiante, não está convencido de que a Cogna realmente vai conseguir ter sucesso nesse movimento de migração para o digital, que não é fácil. A Croton, membro do grupo da Cogna, é uma gigante do ensino presencial, e o desafio de migrar para o digital não é fácil, por isso que o mercado continua preocupado. Se a gente analisar as ações da Cogna nos últimos cinco anos, o valor está praticamente na mínima, está quase no mesmo valor que estava lá no pior momento da crise de 2020 do coronavírus. Quando a ação chegou a bater R$3,70 e poucos centavos, agora está R$3,94. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu, o que está acontecendo com o Cogna. Bora aqui para o resultado trimestral da Cogna, é um resultado longo, 45 páginas, não vou passar por tudo com você, não se preocupe, eu vou passar pelos pontos principais que eu já deixei destacados. Então vamos lá, começando aqui, alguns destaques financeiros que a Cogna mostra, receita líquida caiu 15% na comparação anual, refletindo as pressões de receita no ensino superior, pandemia, EBITDA recorrente negativo em R$100 milhões, em função do complemento de provisões para crédito e liquidação duvidosa, o PCLD, ou seja, alunos, clientes que não vão pagar ou não pagaram por conta da pandemia também, isso aumentou bastante. Prejuízo líquido ajustado de R$589 milhões, vamos entrar um pouquinho mais nesse prejuízo líquido ajustado um pouco mais na frente aqui no vídeo. Há vários destaques operacionais aqui da reestruturação, teve o Cogna Day, o dia em que a empresa mostra, ou na verdade divulga a sua visão para o futuro, o mercado não comprou tão bem isso ainda, o mercado está em dúvidas sobre a possibilidade da Cogna fazer todo esse processo de digitalização. Vasta tem tido um resultado interessante, Cogna tem se animado e gostado, e o mercado também, de certa forma, tem gostado do resultado da Vasta, apesar de as ações também terem sofrido nos últimos tempos. Vamos lá, mensagem da administração, 2020 um ano difícil, mas preparamos a companhia para a próxima trajetória de geração de valor. Aqui, geração de valor é basicamente a digitalização. A gente vê várias empresas nessa toada, nesse grande discurso da digitalização. 2020 foi um dos anos mais difíceis na história receita da Cogna, com queda de receita e queda relevante de bígida. A combinação de significativa redução de receita dos alunos, FIS ou FIES, cada um fala de um jeito, com a piora da economia ocasionada pela pandemia do coronavírus. Tudo isso impactou aqui, impactou fortemente os resultados da companhia. Dito tudo isso, a Cogna reformulou completamente a operação de graduação presencial, ajustando a infraestrutura física e administrativa ao novo contexto, concluindo o ciclo de ajustes necessários do Contas a Receber, um fabricado detalhado, exigiu um novo complemento de provisão. Esse provisionamento também que puxou muito lucro líquido para baixo. O que a Cogna está dizendo aqui basicamente é, olha, por conta da pandemia, por conta das mudanças em termos de educação, a Cogna teve que se reinventar. Então, reduziu despesas administrativas, reduziu despesas físicas, escolas fechadas, infraestruturas, prédios fechados. Por outro lado, teve que investir mais no digital e tentar atrair esse público todo para o digital, sem prejuízo, na verdade, com a questão, com o agravante da piora da economia, também piora da situação financeira das famílias, das pessoas, fazendo com que tenha tido aumento do seu provisionamento de devedores duvidosos, porque as pessoas sem dinheiro acabam inadimplindo, não pagam o que precisam pagar e aí a Cogna também sofre com isso. Então, aqui é o grande ponto destacado. E aqui, olha, ela avança dizendo em complemento do PCLD, tudo que eu falar de PCLD é o provisionamento para devedores duvidosos, liquidação duvidosa, a relação atingiu 3,23%. A relação entre dívida líquida e ebítida. O que acontece se, olha o que ela está falando aqui, se esse indicador superar o limite de 3 vezes dívida líquida sobre ebítida, por 3 trimestres alternados ou 2 trimestres consecutivos, acontece o rompimento de covenants. O que significa isso de debenturistas? Quando você emite uma dívida, quando você emite uma dívida por uma debênture, por exemplo, você tem algumas situações que, caso ocorrerem, ou se ocorrerem, a sua dívida vence antecipadamente e você tem que devolver o dinheiro para os debenturistas. O que é isso? Basicamente, é uma proteção dos debenturistas. Se a empresa começa a ir mal para caramba, fala, pô, eu emprestei dinheiro para você ir bem. Se você está indo mal ou se acontece alguns eventos que a gente combinou anteriormente, você tem que me devolver o dinheiro. Então, essa é uma hipótese. Se a dívida líquida sobre ebítida superar 3 vezes por 3 trimestres alternados, então, por exemplo, o primeiro trimestre de 2021, o segundo trimestre de 2021, o quarto de 2021 ou dois trimestres consecutivos, isso em 12 meses, acontece o vencimento antecipado, o que é péssimo, o que é muito ruim. Então, a Cognas, se antecipando, disse, olha, embora os números do quarto trimestre não representem quebra dos covenants, iniciaremos as negociações com os debenturistas para a renegociação de determinados critérios relativos. Ou seja, a Cognas vai se antecipar e vai tentar renegociar isso para não ter um grande problema financeiro. Importante aqui, importante ressaltar que a superação do limite 3 vezes não ocorreu por queda na geração operacional de caixa, mas exclusivamente em função de lançamentos de PLCD, PCLD extraordinários. Ou seja, o que ela está dizendo, olha, debenturistas, vamos renegociar? Porque não significa que a empresa está gerando menos receita, que a empresa está indo mal. Não, aconteceu isso por conta da pandemia. Então, o inadimplemento, por parte dos alunos, aumentou porque está tudo indo para o saco. É basicamente isso que a companhia está falando, o que faz sentido. O que faz sentido é um ponto justo da Cognas, mas precisa ter essa renegociação aqui com os debenturistas para não ter um problema financeiro por parte da Cognas. Finalmente, destacamos que a Cognas mantém sólida a posição de liquidez com posição de 4,6 bilhões de caixa ao final de dezembro de 2020. Então, esse é um ponto importante para a gente acompanhar como vai ser a relação da Cognas com os debenturistas nessa renegociação. Maior reestruturação da história da Cognas, nova realidade do ensino superior de crescente digitalização. Então, é isso que a Cognas enfrenta de grande desafio para fazer essa digitalização muito grande por parte de um público que não está exatamente acostumado ou habituado à digitalização. É isso que o mercado enxerga como um ponto bastante sensível para que a Cognas migre totalmente para o modelo digital ou principalmente para o modelo digital. Resultado, obtivemos a redução significativa do custo de ocupação que eu falei para vocês, aluguel, utilities, facilities, bem como despesas administrativas das unidades que juntas totalizam 155 milhões de reais anuais. Sem reduzir, isso é importante, sem reduzir a oferta de cursos de ensino superior em nenhum dos municípios. Então, ela reduziu os custos por conta da pandemia, mas não reduziu a oferta de cursos. Não confundir custos com cursos, como eu quase fiz aqui. Então, isso aqui é interessante da gente acompanhar também. Alguns gastos de natureza extraordinária, com rescisão, indenizações trabalhistas e baixas contábeis. Isso é normal por conta da reestruturação. Aqui os gastos com reestruturação da Croton. Não vou passar aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo. Contas a receber entrando em 2021 com o balanço mais leve. Isso aqui é importante. Como etapa do processo de reestruturação, eles estão reformulando todo o modelo de provisionamento para os alunos. Ou seja, contrataram, está aqui, uma das mais respeitadas consultorias estratégicas internacionais, que foi contratada para remodelar essa questão do provisionamento de devedores duvidosos. Então, ele quer, na verdade, mudar aqui a metodologia para ficar mais eficaz e mais preciso. Fala aqui, olha, uma acurácia de 88%. Cinco pontos percentuais superior ao do modelo anterior. É fundamental para uma empresa, para um banco, para qualquer empresa que lida com devedores, ter uma previsibilidade muito grande de quem não vai pagar. Muito importante isso, porque aí você consegue justamente deixar mais provisionado, investir, ter lucro, crescer. Isso é fundamental, é muito importante. Então, o que a Cognat está falando basicamente nesse ponto é, olha, estamos aprimorando o nosso modelo para ser mais eficiente e conseguir ter uma acurácia, aumentar acurácia, ter uma previsibilidade maior. Aqui alguns resumos do que está sendo feito. Vamos lá. Descendo, olha, os ajustes foram feitos e não tem, isso é interessante, que todos os ajustes no modelo de provisionamento foram feitos e não tem nada que indique a necessidade adicional de ajuste extraordinário. Ou seja, o que foi feito de ajuste foi feito. A princípio, não tem nada que vai impactar negativamente a partir de agora. Vasta, mostra aqui a questão da plataforma plural, que é o alicerce, essencial e transformador para que escolas mantenham as suas atividades econômicas durante, acadêmicas, durante a pandemia e a Vasta registrou uma das maiores taxas de renovação de contratos já registrados. Então, a Vasta, um braço importante aqui para a digitalização e para a manutenção das atividades durante a pandemia e o plural mostrou-se um produto não essencial só para a renovação, mas também para a conquista de novos clientes. Isso é interessante. Então, o plural sendo uma plataforma importante nesse sentido. Aqui alguns resultados da Vasta. A segunda onda da pandemia está impactando também o processo de matrículas em escolas parceiras. Isso é interessante. O que a Cogna fala aqui? Olha, no ano passado, em 2020, quando veio a pandemia em março, todas as matrículas praticamente já estavam feitas, já estavam fechadas, né? Porque em março, todo mundo já fechou as matrículas do ano. Agora, algumas foram canceladas, ok? Mas agora, em 2021, a pandemia ainda está rolando, está acontecendo no momento das matrículas, o que afeta talvez mais do que 2020. Essa é alguma da preocupação aqui da Cogna. Olha, fala, olha. Essa situação tende a ter efeito maior do que o verificado em 2020, quando a pandemia chegou com o processo de matrícula encerrado e as crianças já se encontravam em sala de aula. Então, para a gente ficar atento também como que a Cogna vai, quais serão os impactos na Cogna de forma geral não consolidado em razão das matrículas de 2021, tá? Isso é interessante. A Cogna está focada, né? Então, aqui, a Cogna está focada em aumentar a rentabilidade de forma consistente, priorizando o modelo de negócio asset light, ou seja, poucos custos ou custos mais baixos com maior potencial de crescimento e maior retorno. Então, essa é a grande visão da Cogna. Ela entende o que é saudável, o que é importante. A Cogna entende que precisa aumentar a sua rentabilidade, precisa aumentar a sua lucratividade, reduzir custos e se tornar mais eficiente, o que é um bom direcional, tá? Aqui a gente vai, então, para os resultados das unidades de negócio. Eu não vou passar por cada unidade de negócio porque teria muita coisa, muitos dados, tá? A gente vai ver mais os resultados consolidados. Então, vamos lá. Falar aqui da Cogna, né? Da Croton, desculpa, aqui fala algumas coisas que afetaram a receita. Receita líquida que caiu em redução da base de alunos do ensino presencial e maior incidência de descontos por conta da pandemia. Depois, a Croton, resultado financeiro. Depois a gente chega aqui na Platos, muito importante, mencionando que o grande foco de captar, de fazer esforço na captação da pós-graduação digital e interromper a abertura de novas turmas presenciais. Então, olha aqui a importância dessa migração do presencial para o digital por parte da Cogna, tá? E aqui da Platos, especificamente, mas como a Cogna, de forma geral, está muito focada aqui no digital. Desempenho financeiro da Platos, eles estão no trimestre de crescimento de duplo dígito da receita líquida, combinando com maior participação no ensino digital. Uma expansão de 4,1 pontos percentuais na margem bruta, tá? Saber, grande foco em educação presencial, vou passar aqui, tá sem grandes comentários, para a gente chegar, vasta também, e fala aqui, né, que apresenta um grande crescimento, o produto principal, soluções complementares, com algumas dificuldades da pandemia, conseguiu adicionar 456 escolas, novas escolas, à sua plataforma, que é um crescimento anual de 11% e reforça todos os diferenciais. Então, a vasta plataforma aqui para escolas parceiras em crescimento importante. Desempenho financeiro da vasta, Cogna, outros negócios, não vamos analisar agora. Aqui, resultados consolidados, Cogna, tá? O que a gente vê, então, aqui? Quarto trimestre, receita bruta, Croton, 1,3, está em mil, né? Então, aqui a gente tem milhão, né? Aqui, milhão, 1,3 milhões. Então, na verdade, 1,3 bilhões, porque está em mil. Platos, 25 milhões, Saber, 211 milhões, Vasta, 390 milhões, e outros, 218 milhões. Está consolidado, receita quarto trimestre, 2,1 bilhões. E a gente vê o grande destaque, né? Que a Croton tem dentro do resultado da Cogna como um todo. E aí, o grande foco da Cogna é aumentar, né? Platos, Vasta, outras unidades também com forte digitalização e forte potencial de crescimento nesse modelo de Asset Light. Então, a receita líquida, tá? Lucro bruto. E a gente vai aqui para o lucro líquido consolidado. Olha só o que eu tinha falado para vocês. Um prejuízo líquido de 4 bilhões de reais no trimestre, tá? No trimestre. Vamos ver isso um pouquinho aqui embaixo. E o lucro líquido ajustado, um prejuízo de 589 milhões de reais. O grande foco aqui, olha, é o impairment sobre ágio. Então, tudo isso daqui tem a ver com o provisionamento e com perdas por parte da Cogna, tá? Aqui em 12 meses, a gente vê um cenário semelhante, né? Uma receita bruta de 7 bilhões em 12 meses. Grande destaque para a Croton. E aí, depois Vasta, depois Saber, depois Platos, tirando sem considerar os outros aqui, tá? E aí, nos 12 meses, olha aqui, 5,8 bilhões de prejuízo líquido e lucro líquido ajustado, 9, quase 1 bilhão de prejuízo líquido. Também, mais uma vez aqui, os impairments, um grande destaque, tá? E quando a gente vê na evolução, o consolidado com a evolução, olha aqui, estamos de olho aqui no lucro líquido. Mas antes disso, primeiro, receita bruta, no quarto trimestre, a gente viu lá atrás, né? 2,1 bilhões. No quarto tri, menor do que no quarto tri de 2019, foi 2,3 bis, tá? Então, uma queda de 9,7. Nos 12 meses também, comparando 2020 com 2019, a queda foi de 11,6%. Receita líquida, queda no ano foi de 16%, no trimestre de 14%. Normal, ok, né? Estamos vendo aqui, 2019 foi um ano muito diferente de 2020 para a Cogna e para todo o mercado. Quando a gente olha aqui lucro bruto, mas estou mais interessado no lucro líquido, antes disso, total de custos, então houve uma redução de custos, como a Cogna tinha mencionado, né? Olha, houve uma redução aqui importante, tá? e uma redução também na comparação anual. Então, na comparação anual, teve uma queda de 14% nos custos, no total de custos. E quando a gente vem aqui para lucro líquido, olha só, no trimestre, 4 bilhões de prejuízo líquido, sendo que um ano atrás, no trimestre anterior, o prejuízo tinha sido só de 168 milhões. E no ano, olha, 2019 fechou num lucro de 241 milhões de reais e virou para prejuízo de quase 6 bilhões de reais. Então, aqui é que está a grande atenção e isso acabou chamando um pouco de atenção no dia de hoje, até por isso que eu ouvi a demora aí na divulgação do relatório, por conta desses números de alguma forma preocupantes, tá? Grande reversão do lucro que teve anteriormente para grande prejuízo líquido no ano e também piora na questão trimestral. Para o futuro, o que a Cogna destaca? Ela destaca aqui, destaca aqui um pouquinho, olha, perspectivas da Cogna para o futuro, aumentar um pouquinho mais para ficar mais fácil. Em 2020, a Croton reestruturou sua operação de seu contas receber para retomar a rentabilidade em 2021. Legal, então o foco é retomar a rentabilidade aqui em 2021. Em 2021, mais de 80% da vasta de venda de business e subscrição que continua com forte crescimento orgânico, aquisições e análise. A venda das escolas saber com o recebimento em parte do preço em ações da Eleva permite a Cogna continuar gerando valor com consideração do mercado B2C e educação básica. Crescimento orgânico em algumas outras áreas e o grande foco aqui de aumentar a rentabilidade de forma consistente, priorizando segmentos e modelos de negócio, asset light, como a gente falou, com maior potencial de crescimento e maior retorno. É o grande foco da Cogna para 2021. E aí, hein? O que você acha da Cogna para o futuro? Será que ela vai se recuperar? Será que ela não vai se recuperar? Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. Faz também o que eu te pedi no começo do vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim e para todo mundo aqui no IAB. Me segue no Instagram, que todos os dias faço vídeos de resumo da Bolsa de Valores. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado, tchau! Está aparecendo aqui ao lado o vídeo dos resultados trimestrais da Oi, que também saíram nessa semana. Então, clica aí para você saber como que a Oi se saiu. Tchau! Tchau!